Mas é o lance um pente, um tesão diferente, mas eu nem te conheço, qual será a sensação? Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem Oh mulher, oh mulher, oh mulher, oh mulher Bota cheira que pode ser suar Gostoso em travar na pica, te fazendo um massagem Bota cheira que pode ser suar Bota cheira que pode ser suar Gostoso em travar na pica, te fazendo um massagem Bota cheira que pode ser suar Gostoso em travar na pica, te fazendo um massagem Gostoso em travar na pica, te fazendo um massagem Gostoso em travar na pica, te fazendo um massagem É um condeerente diferente , Mas eu nem te conheço Qual será sensação, é um lance um pente Um tesão diferente Mas eu nem te conheço Qual será a sensação, safadeza sacanagem Ousagem e sucessagem S инструмент de definição Oh mulher oh mulher oh mulher Bota cheira pra podes ser suar Gostoso entravar na picahic TCont fazendo massage Bota cheira pra podes ser suar Bota a xéreca pra ser suado Bota a xé, bota a xé, bota a xé Bota a xéreca pra ser suado Eu decidi, perna a bairro, é o nosso alívio calcinho F.G. 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 F.G.